Vamos conversar nesse vídeo sobre dinheiro inesperado, dinheiro inesperado. Eu gravei inclusive uma reprogramação sobre isso há um tempo atrás e nessa reprogramação eu falo que eu levei realmente um bom tempo para vencer a resistência que eu tinha sobre falar sobre isso com você. Por quê? Por mais que eu sei que o que eu vou falar aqui para você funciona e funciona muito bem, quando você fala dinheiro inesperado pode parecer um charlatanismo, uma coisa que não faz sentido, mas aqui inclusive como eu vou mostrar depoimentos para você e não vou te vender nada aqui, então isso eu acredito que tira essa ideia de que pode ser alguma coisa de charlatanismo e tudo mais. Aqui eu quero conversar com você o segredo do dinheiro inesperado e no final eu quero fazer um convite para você se você quiser se aprofundar realmente nas técnicas que eu conversei com você, que na próxima semana eu vou fazer uma série de lives onde você vai poder se aprofundar mais sobre isso, série gratuita, mas no final do vídeo eu detalhe mais sobre isso com você. Mas vamos lá. Primeiro, por que quando se fala dinheiro inesperado, muitas vezes o que acontece? Você está com dívida ou você está sem emprego, alguma coisa do tipo e você não sabe o que fazer para reverter isso. Você fala que eu preciso pagar tal coisa, mas não tenho dinheiro. O que eu faço? E é óbvio, a forma tradicional e é a forma realmente onde você ganha dinheiro é trabalhando. Ok, tudo certo com isso. Porém, você pode sim receber dinheiro de forma inesperada, ou seja, você pode ter a solução de um problema financeiro de uma forma que você não imaginaria. O dinheiro inesperado, ele pode acontecer, por exemplo, de alguém te pagar uma coisa que te devia, de você achar alguma coisa no chão, de vir um trabalho que você não está imaginando exatamente quando você precisa. O que que acontece ali? Bom, antes de falar para você qual que é esse segredo, uma crença que é preciso você ter e que é uma coisa assim, que a gente sempre ouviu o contrário. Antes de falar isso, deixa eu mostrar aqui alguns depoimentos para você ver como que isso que eu estou te falando aqui realmente funciona. Olha só, eu vou ver aqui na tela do computador e vou pedir o pessoal para colocar aí também a imagem para você. Então, primeiro aqui, olha, do Ivo. O Ivo colocou o seguinte. Nesse vídeo aqui você vai ter acesso, depois eu vou até postar o link aqui abaixo também para você. Cara, tem algo de sobrenatural nesse áudio. Eu fiz uma formação por minha conta, usando técnicas que você ensina, mas mais de 40 dias usando nunca surtiu efeito. Mas, a partir da primeira noite que passei a dormir escutando essa reprogramação aqui, meu amigo, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava devendo há tempos me procuraram para pagar os débitos. E isso porque estou só na terceira noite. Ontem aí, presente do nada. Tem muito valor nesse áudio. Muito valor. Muito obrigado, Fabrício. Então, esse é o depoimento do Ivo. Olha aqui também a Viviane. A Viviane colocou o seguinte. Fabrício, eu ouvi o seu áudio que dizia Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Ouvi uma fase difícil e, dia 15 de fevereiro, fui sorteada em uma promoção e ganhei um carro zero em um supermercado. Foi espetacular. Eu comecei a acreditar em mudar minhas crenças. Dormia ouvindo o seu áudio. Ouvia depois do almoço, de manhã. É incrível. Eu ganhei também um vale mercado de R$500,00 e um sorteio. No mesmo mês, eu ganhei R$597,00 na quadra da Mega Sena. Ganhei um curso e ganhei um livro. Tudo porque eu acreditei. Vou começar a ouvir esse áudio porque estou inscrito em vários concursos e vou ganhar, sim, dinheiro inesperado. Então, no caso dela aqui, esse depoimento é do outro áudio que ela utilizava, que é a reprogramação que é mais ouvida aqui no canal. E também, somente mais uma aqui, são centenas, não vou falar todas, mas realmente só para mostrar aqui para você. Olha só, o Milton falou o seguinte. Gratidão, Fabrício. Passei a escutar o áudio sempre antes de dormir e, incrivelmente, este mês eu manifestei R$7.500,00 de uma causa judicial e R$1.779,45 de um retorno que o banco acreditou em minha conta de forma inesperada. Posso, se você quiser, lhe enviar o extrato bancário. Óbvio que não tinha necessidade. Isso aqui, por que eu estou mostrando para você alguns desses depoimentos? É uma prova de que isso aqui que eu vou falar para você realmente funciona. O que está por trás disso daqui? Cara, olha só. É uma crença, como eu disse. Uma crença. A sua vida é formada pelas suas crenças, aquilo que você acredita. A gente sempre foi ensinado o que relacionado a dinheiro inesperado? Dinheiro não cai do céu. Dinheiro não cai do céu. Quantas vezes você já ouviu isso? Centenas? Milhares? Talvez? A infância, toda a infância, a vida adulta, a gente sempre ouviu isso. É uma crença arraigada, é uma crença comum. Para quem quer dinheiro de forma inesperada, a crença precisa ser. Dinheiro cai do céu. Dinheiro cai do céu. O que que... Olha como que você é louco. O que que a crença dinheiro cai do céu pode fazer por você? Coisas como essa aqui. Ou seja, e não confunda isso. Não confunda isso com não precisar trabalhar. Não confunda. Não, sabe? Use de sabedoria. Não quer dizer que você vai ficar em casa o dia inteiro assistindo Netflix e dinheiro cai do céu e não vai fazer mais nada da vida. Não é isso, não é isso, mas sim, você precisa se abrir para as possibilidades, como o pessoal gosta de dizer, as infinitas possibilidades que existem para aqui. Aqui eu estou falando com você relacionado a dinheiro, mas isso serve para absolutamente tudo. Então, a crença dinheiro cai do céu, é assim, é uma crença que pode fazer milagres, maravilhas para a sua vida. Você está se abrindo para receber dinheiro de forma inesperada. Só que, como é uma coisa que está muito arraigada, é assim, se você... Pode ser que eu falasse aqui para você somente já na hora. Não, isso não existe. Isso não existe. Para que isso aconteça, a forma mais fácil disso acontecer é de forma subliminar. Por isso, esse áudio, essa reprogramação que foi disponibilizada aqui, isso que eu estou falando para você foi inserido de forma subliminar, ou seja, de forma embaralhada. Por quê? A mente, logicamente, vai rejeitar isso. É uma coisa muito diferente de tudo aquilo que a gente já ouviu. Mas quando você coloca isso de forma subliminar, isso, aos poucos, entra na sua mente, essa crença se instala. E aí, os milagres, literalmente, acontecem. Então, eu vou deixar aqui abaixo o link para você acessar. Se você não acessou ainda essa reprogramação, sugiro que você acesse. Agora, eu vou deixar aqui abaixo um outro link onde eu quero fazer esse convite para você para a maratona da reprogramação subliminar. Se você já acompanha aqui há um tempo, você sabe o poder que os áudios de reprogramação têm. São, literalmente, milhares, milhares de depoimentos de pessoas, enfim, dos mais variados objetivos, dos mais variados tipos de bloqueio que foram eliminados através dessas técnicas. E, nessa semana, na semana 13 de julho, vão ser quatro lives na semana 13. Então, vai ser dia 13, 14, 15 e 16 de julho. Eu vou falar com você, assim, absolutamente tudo que eu sei sobre criação da realidade através do poder da mente. Como que você cria a sua realidade através do poder da sua mente? Aí, especificamente, através de técnicas subliminares. Mas, tem através de áudios e tem várias outras formas também. E, nessa série de lives, eu vou explicar para você tudo o que eu sei de forma organizada para você realmente, assim, cara, para você transformar completamente sua vida, sabe? Eu sei que pode parecer um jargão falar isso, mas, enfim, é a verdade. Isso mudou completamente a minha vida e vem mudando a de, enfim, milhares de outras pessoas também, tá? Então, aqui abaixo tem, o primeiro link que você vai encontrar aqui é o link para você se registrar. Então, olha só, essa vai ser uma série, vai ser gratuita, vai ser cada live, sei lá, vai ter uma hora, duas horas. Eu vou responder pergunta, vai ser uma coisa intensa. Só que você precisa estar ao vivo para participar. É preciso estar ao vivo, vai ser gratuito para quem estiver ao vivo, beleza? Então, se registre, vem aqui no primeiro link, registre lá. Depois, é preciso você confirmar o seu e-mail. Depois, você vai poder entrar em um grupo de WhatsApp para a gente notificar você. Não perca essa série de lives. A partir da semana que vem, maratona da reprogramação subliminar, dia 13 de julho, beleza? Se cadastre aqui e vai ser um prazer ter você junto comigo nessa maratona. Fez sentido aqui a nossa conversa? Coloca um comentário aqui. Como que é isso para você? Quando você me ouve falar isso, dinheiro cai do céu. Que sentimento que vem? Como que é isso? Coloca aqui e interage comigo que eu gosto muito de saber o que você está pensando. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.